Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash e bom, tropa, hoje a gente vou trazer pra vocês, né, o primeiro raid, galera, do servidor, tá bom? O primeiro raid grande, né, tropa? Depois da gente conseguir aí a famosa C4, galera, a famosa Rocket, né, bem, a famosa TNT, né, galera? Então, galera, vamos fazer o primeiro raid, galera, como que é? Como que eu sempre falo pra vocês, galera, os primeiros raid são das bases perto da base do Alpha, beleza? Então, galera, se você quer fazer a sua base bem, escolhe bem o seu lugar, galera, não faça lugar, base no lugar de onde eu faço a minha, que se você... Galera, se você fizer a base... Opa, já tomou aquele dano insano na parede, né, bem, porque o Platinol não conseguiu acertar nenhuma bala no Platina, né, bem? Então, galera, vou tentar chegar perto da base, ó, a gente tá ali, tô ali, meu Deus, eu tô... Nossa, eu errei tudo o tiro, galera, eu errei tudo o tiro, bem. Bom, galera, é... Vou só colocar as bombas pra fabricar aqui rapidinho, galera, que enquanto fabrica as TNT, que as bombas tá tudo travado, né, galera? Beleza, já fabricou aqui, a gente vai colocar as TNT aqui, então, na parede. Ó, o Platinol tá ali, vou... Acho que vou colocar uma bomba óleo ali, quer ver? Vou colocar uma bomba óleo... É, galera, vou colocar a bomba óleo no teto, eu mato todos eles, ó. Não, peraí, eu tenho granada, vou jogar a granada nele. Esperou, esperou, beleza, jogou, foi. Tem que cuidar, galera, essas bombas... Ah, bomba... Ih, nossa senhora, o Platinol morreu na bomba, meu Deus do céu, eu tô... Eu sou o... O mestre da granada, galera. O Elgata era o rei do lance, né, eu sou o rei da granada, bem. Beleza, galera, já explodiu a parede do Platinol... Ah, não, faltou uma bomba ainda, meu Deus do céu, eu acho que uma bugou. Não, não bugou não, é porque eu coloquei no teto de cima lá, galera, lá em cima. Ó, o teto duplo, né? Pegou na outra parede ali, com certeza. Ó, faltou uma ainda, beleza, colocou pra fabricar. Ah, de cima ele já explodiu, explodiu na bomba óleo mesmo. Beleza, explodiu. Ah, eu tô em pedra, galera, ó. Isso que eu falo pra vocês, tropa, não faça esse tipo de coisa, galera. Pelo amor de Deus, eu não falo isso. Olha, galera, olha, dá uma olhada aí, galera, né, no tempo do jogo, ó, 290 horas, galera. 290 horas, galera, já tá aí no quarto pra quinto dia, galera, de servidor, tá? Acho que no quinto dia já de servidor, que o Platinol já tá com base de madeira, bem. Pelo amor de Deus, Platinol, se não faça esse tipo de boi, galera. Opa, só a base pelo gabinete pra ferro, não deixa até ter liberado, né, liberado, aí morreu a bosta. Ah, tira aí. Respeitou, alfabén. Ó, o outro já morreu aqui, eu acho que provavelmente morreu na bomba. Beleza, pronto. Nossa, mais uma parede de ferro, meu Deus, eu achei que já era direto no luxo. Ó, o gabinete, galera, eu tenho certeza que já tá atrás dessa parede de steel aqui, né. Tem as portas, é, galera, essas portas aqui provavelmente vão ficar rodeando. Mas eu vou explodir a porta igual, galera, porque automaticamente, na hora que eu explodir a porta, é, ó, eu já upou a porta pra ferro, é, pra steel. Mas eu vou explodir a porta igual, galera, que tá dando dano na parede de qualquer forma, né. Então eu vou ter que colocar duas, assim, ó, de liberada, liberada, morreu a bosta, Platinol, respeitou, alfabén, ó, já tem uma porta ali que abriu, beleza, então tá saindo ali, então entra ali que a gente vai, né. Vou explodir aquela porta também, porque de todo jeito, galera, eu vou ter que explodir essa parede, né, bem. Então eu só tenho que explodir essa parede de qualquer forma, se eu colocar na porta, pegando a parede junto, de qualquer forma vai explodir os dois juntos, né, galera. Então vai dar na mesma aí, né, a quantidade de bomba que eu vou gastar vai dar na mesma. Beleza, agora eu vou colocar mais uma C4 aqui na parede. Ó, abriu a porta, tem que ter liberada, liberada, morreu a bosta, Platinol, respeitou, não saí correndo, falei Platinol, Platinol, sai da frente, pelo amor de Deus. Galera, é, nossa, o Platinol aqui, meu Deus, atira, mata o Platinol, pelo amor de Deus, bem. Eu já explodir na bombolha mesmo, galera, acho que faltam duas bombolhas só. Coloquei 5 logo pra garantir. Beleza, explodiu, ó, o gabinete tá aqui, como eu falei pra vocês. Beleza, duas bombolhas, pronto. Agora é só colocar o gabinete, bem. Gabinete, 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 foi, foi. Não, não foi, galera, pegou o gabinete de fora. Beleza, eu pegou o gabinete de fora, eu vou ali explodir ele rapidinho. Ainda bem que tá de madeira ainda, né. Eu vou tentar falar pra vocês, galera, pelo amor de Deus, bem, não deixa a base de madeira e pedra, galera. Não custa nada, bem, você farmar um ferrinho aí, bem, colocar pra queimar, galera. Uma base dessa daqui, galera, uns 40, 50k de... Não, 40, não, 30k de ferro que você tiver nas forjas, você consegue upar ela pelo gabinete, é, pelo gabinete, galera, totalmente pra ferro. Agora, então, dentro da base, galera, já upa, já quebra, já vai quebrando porta e cama que você achar, tá bom? Esquece loot, galera, pelo amor de Deus, não mexe com loot, galera. Raidou a base, galera, pelo amor de Deus, esquece loot, esquece loot, galera, esquece loot, tranca a base, quebra todas as portas que você achar e quebra a cama, galera. Vai quebrando as portas pra você achar a cama, tá? Quebra a porta, que eles têm a senha na porta, a base é deles, tá bom? Então, esquece loot, galera, entra dentro da base, tranca a base e já vai quebrando as portas e quebrando também as camas, tá bom? Não mexe com loot, galera. Ó, aqui agora, o plástico ali, ó, o que eu falei pra vocês, galera, que é o cara que a gente não tava jogando mais com a gente, né? Que ele quis jogar com a gente, aí a gente acabou expulsando ele, porque ele só faz... Não é que ele só faz cargada, galera, o cara... Enfim, tropa nunca tá online, tropa nunca tá online. E na hora que tá online, fica uma ou duas horas online ali, e na hora que tá online ele não... Ele só fica pedindo luxo, em vez de ajudar a farmar, ele fica pedindo luxo da base pra poder manter a base dele, né? Enfim, é o sanguessugo, né, bem? Então a gente acabou fazendo ele vazar aqui, né, bem? Então a gente voltou a gente jogar os três normal. Ó, conseguimos aqui 10k de pólvora. 6, 8, 9k de pólvora, né, bem? Conseguimos algumas bomba-olho de novo, duas TNT. Beleza. Ó, o pessoal já tá tampando a base ligada. Esse, o Pitchman aí, galera, ó, ele é bem... Ele fala que não sabe jogar direito, que é ruim de PVP, não sei o quê. Mas ele é muito experiente, galera. Apesar, não sei se ele tem pouco tempo de jogo, mas ele é muito experiente, galera. Você não precisa ficar falando nada pra ele. Ah, faz isso, faz aquilo. Tudo ele vai fazendo, galera. Você não precisa ficar falando pra ele, entendeu? É isso que eu falo pra vocês, galera. Então você tem que querer aprender a jogar o joguinho também, tá bom? Bom, galera, agora aqui também a gente já whipou a base lá, tá? Eu ia mostrar o luxo pra vocês, galera. Todo o luxo que a gente conseguiu na base. Mas como vocês viram o que aconteceu lá, ó, o Platinum, aquela base lá, galera, é desse Darkus aqui, ó. Ó, ele tá falando aqui, Alphami, seu merda de louco, alguma coisa assim, né? Aí depois ele falou, não se pode jogar em paz com minha noiva, alguma coisa assim. Que ele tá, ele e a noiva dele, né? Dizendo ele que tava jogando em paz, galera, não ia raidar ninguém, não sei o quê. Mas enfim, né? Não ia raidar ninguém, mas tinha quase 20k de pó na base dele, né, bem? Então aí você já tomou aquele raid insano, ninguém mandou fazer a base, é, perto da base do Wolf, né? Bem, já foi whipado. Mas então é isso, galera, como eu falei, eu ia mostrar o luxo pra vocês, né, galera, lá da base dele. Mas, galera, como o Platinum acabou e explodiu a fundação onde tava o luxo, galera, não pensa, né, tropa? Explodiu a fundação de onde tava o luxo e aí caiu todo o luxo no chão, galera. Como vocês sabem, tem 10 minutos pra sumir o luxo. Então a gente teve que fazer baú ali rapidinho, é, juntar tudo ali, né, tropa? Colocar tudo dentro do baú rapidamente. Então a gente colocou no baú, já foi levando os baú inteiro pra base, e pôs lá na base, a gente deixou tudo esparramado e depois foi, é, guardando o luxo lá tudo, tá bom? Então não deu tempo de mostrar o luxo pra vocês no baú, galera, porque tava sumindo já o luxo, tá? A gente demorou um pouquinho pra conseguir pegar, porque tinha muito luxo no chão. Daí a gente demorou um pouquinho pra pegar, né, tropa? Enfim, é uma coisa que eu falo pra vocês também, galera, pelo amor de Deus, não quebra a fundação de onde tá o baú, galera. Pelo amor de Deus, você pega o baú, quebra um baú, pega a mochila, encheu a mochila, beleza. Você vai dar cobertura, manda o seu outro amigo ir lá, ó, o platinossos tava aqui, ninguém tá nem dando moral pros platinossos que tá aqui, ele tava no repórter, ó, tá todo mundo preocupado com o luxo. O que eu vou fazer pra vocês, galera, esquece luz, galera, raidou a base, esquece luz, pelo amor de Deus, esquece, luz não é importante na hora que você raidou a base, raidou a base, procura a cama, galera, procura a cama e procura e quebra a porta, tá bom? Quebrou a porta, quebrou as camas, pronta, tranca a base. Coloca onde tinha a porta, coloca a sua porta, coloca o cadeado, ou então coloca a parede, beleza? Porque se você deixar a porta, galera, os caras que estão dando a base, tem a senha da porta também, então os caras vão entrar dentro da base do mesmo jeito, da mesma forma, tá bom? É, beleza, galera, então, é uma dica que eu dou pra vocês, galera, sempre olhando no repórter também, tropa. Ó, tem cama aqui, já vou pegar, a gente já vai aproveitar e fazer um outro raid ali também, galera. Pegar um gabinete também, como a gente já vai fazer um outro raid, ele tentar fazer um outro raid na verdade, né, tropa? É só pegar o resto do loot aqui, depois eu vou colocar uma fundação pra poder sumir. É, beleza. Então é isso, galera, vamos lá pra outra base agora, vamos tentar raidar lá. Ah, madeira, beleza. É isso aí, galera, agora eu vou voltar pra base, pegar um pouquinho mais de bomba lá, colocar pra fabricar, que eu cheguei na barra, né, galera, dei liberação com a mochila cheia de loot. Aqui é o PKN e o Pitman, né, bem, é os três que a gente tá jogando junto, beleza, galera? O outro ali, o Will, que é o que eu falei pra vocês, que a gente acabou expulsando ele, porque ele tava atrapalhando mais do que ajudando, então acabou expulsando, né, a gente tava atrapalhando a gente jogar, na verdade, né? Mas é isso, galera, então a gente tá aqui, já conseguiu um pouquinho mais de bomba, a gente vai lá pra poder dar uma olhada na base, a base tá tudo full de madeira, galera. É, então a gente passou aqui pra dar uma olhadinha nela, deixei a bomba fabricando igual, mas levei só mais a bomba óleo já fabricada, né, galera, porque caso dê pra gente raidar, a gente raida, tá? Se não der, se tiver de steel, por dentro, alguma coisa, a gente não vai raidar por enquanto, a gente vai deixar um pouco, vai voltar amanhã, mas beleza, então a gente vai dar uma olhada aqui e ver... Bom, galera, aqui quando a gente chegou aqui, ó, eu vi essa parede de vermelho, galera, então provavelmente eu arrisquei, galera, pensando que esses caras, na verdade, eles tinham raidado essa base, tinha acabado de raidar a base e eles pegaram a base pra eles, né, galera? Mas, na verdade, não, acho que eles estavam tomando raid, ó, o plástico nosso que tava no aberto, falei pra ele, corre pra trás da fundação, bem, não fica no aberto. É... Então eu pensei, galera, na hora que eles tinham raidado a base e pegaram a base pra eles, né, bem, tava ali dentro do loot ainda, então a gente tava pensando, ó, vamos dar um contra de raid a eles. Então a gente começou a raidar nas paredes que já tava vermelha aí, né, que já tava... Só que, na verdade, galera, essa base aqui era desses caras mesmo, tá, os caras que tá dentro da base aqui, tá, é o... se eu não me engano, se eu não me engano, é o clã Weepers, né, que tá aqui dentro, eu fui descobrir isso depois, tá bom? Beleza, fomos. Aí, ó, tem mais uma parede atrás, beleza, tá tudo... é, parede tudo de madeira e pedra, né, galera? Então vai ser uma base fácil de raidar. Lembrando que eu tô esperando os outros chegarem aqui, eles não conseguem chegar aqui, galera, tô falando pra eles esquecer de colocar a cama de volta. Ó, as portas tudo sem... sem cadeado, meu Deus do céu. Ó, os personagens tá tudo trancados, hein, galera, não conseguiram colocar a cama, ainda falei pra eles, nunca vai, galera, uma dica que eu dou pra vocês, bem, pelo amor de Deus, galera, não se vai pra um raid sem cama, galera, pelo amor de Deus, não se vai pra um raid sem cama, não vai pro raid, se você não tem cama, não vai pro raid, tá? Não vai pro raid, galera, que não dá tempo, ninguém vai ficar esperando você colocar a cama pra eu poder atirar. Ó, o personagens já tá aqui atirando. Provavelmente é uma fama, se for fama de fama, né, galera, aí, ele pode me deixar com pouca vida, mas mesmo assim vai acabar morrendo, porque ele vai dar liberado, vai morrer, vai lá, bota, plá, tira, respeito, alfa, bem. A fama, a AKM, galera, não adianta, tropa, a AKM é muito apelona, tropa. Ó, parece que ele matou o... agora aqui ferrou, galera, parece que ele matou o... é... o Platinose lá fora, né, o PKN, matou o PKN e acabou pegando aí a AKM dele, né, tropa. Pegou a AKM dele, agora eu tô meio ferrado, porque se o cara tem AKM, então vai ser elas por ela, né, tropa, então vai ser... é... Ah, matou a vida, meu Deus do céu, vou morrer, nossa, f... Ih, morreu. Ó o Caio. Bom, então é isso.